Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a The Rogue Prince of Persia. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave desta versão do novo jogo de Prince of Persia. E claro, nós sendo o Prince of Persia, o mais charmão-se todos, nós vamos lutar contra um exército de uno corrompido pela magia xamânica das trevas e encontrar o nosso lugar na família real. E enquanto exploramos uma reinterpretação vibrante de Persia, Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e não te esqueças de subscrever se fores aqui novo. Sem mais demoras, vamos continuar esta aventura The Rogue Prince of Persia. Vamos a isso! Então, temos os nossos ataques básicos, aqui o ataque para dar porrada e depois também temos o nosso arco e claro, o resto, bem, vamos descobrindo. E nós temos aqui na nossa mão um Rogue Light, por isso se a gente morrer provavelmente ou iremos começar de novo ou iremos começar de algum ponto de partida, por isso temos de ter atenção para não morrer. Tanto fumo! Cheguei demasiado tarto. Os unos já atacaram a cidade. O que é que eu fiz? O que é que tu fizeste? O nosso povo, eu espero que eles tenham conseguido sair a tempo. Talvez, não sei. Até agora eu ainda não enfrentei ninguém. Bem! Credo, foi mesmo desfeito em caca, gamers! Parece que está a espetar no touro. Oh, olé! Oh, olé! Onde é que tu vens, hein? Ui, o arco ainda é melhor. Digam-me que o arco é ilimitado sem me dizerem que o arco é ilimitado, gamers. Eu espero bem que seja mesmo muito, muito ilimitado. Oh, 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 oh! Que tiraço! Uma arma nova! Ah, vai substituir então as minhas outras armas Ok, parece ser interessante usar a lança Já sei me desviar Já sabemos Oh, 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 oh E agora estava lá Uh, carassas Ah não, acho que não tenho munições E acho que aquela barra amarela Ao lado do arco é as munições que eu tenho Para poder disparar o arco Au, au, au O meu príncipe Finalmente estás aqui Apenas tu podes salvar Pérsia Fica comigo Eu o levo para algum lugar seguro Bem, ele está morto Eu irei te salvar tu e todos os Pérsias que morreram nesta luta Não sei como é que vais salvá-los Porque ele, bem, já está morto Ui Oh, carassas Estás a mandar Olá amigo, está bom? Bem, agora estás melhor do que estavas indo à bocada Estás xis cabab Vossa Alteza Sou eu Alteza sou sempre eu O que é que aconteceu ao teu braço? A magia xamânica Espera Bem, mais um que morreu Não consigo mesmo salvar ninguém Eu sou um mau Prince of Pérsia Ah, é um ponto de viagem rápida Por agora eu não preciso viajar rápido Também é o único sítio Que eu no momento descobri para viajar rápido, não é? Porque até ao momento não há nada Uh, isso é muito louco Ok, ok Eu estou a gostar deste Prince of Pérsia Eu não joguei o último que saiu Recentemente Mas este estou a gostar bastante do combate Ele parece que tinha uma espécie de proteção Oh, oh Combinação de ataques com o Kik Que é tão bom, gamers Então se for esperar lá abaixo Oh, oh Queremos os picos Não, não E aqui para o Para os picos Vão para os picos, caraças Não, não, não és tu Não és tu É só eles É só eles Vão para os picos Tu fica Será que eu vou conseguir manejar bem Para que é que é isto? Está-me devido A recuperar a minha vida Ou o que? Não sei É uma fonte Eu calculo que ela seja Para me ajudar a recuperar a minha vida Mais um ponto de teleporte Que agora não nos faz falta para já Até ao momento não foram Realmente necessários Mas eu calculo que eles estejam aqui Em caso de nós morrermos Podermos viajar para o outro lado E está cá The Rogue Prince of Pérsia Na sua descida Magnífica E vamos continuar a descer, gamers Vamos lá Oh, oh, caraças Oh, oh, oh Oi, oi Não Ih, dinheirinho Ok, por agora Onde é que tu vens? Vai-te lá embora daqui Os guys não têm mesmo a mínima chance Sério Estou a adorar o combate Simples O combate até ao momento É bastante simples Até Morri para os picos Morri para os picos Porque ele não consegue saltar para trás Morte Impossível Porque bola Protege-me E há as areias do tempo Que nós podemos pelos vistos Controlar Em caso morrermos Provavelmente vamos aparecer Numa daquelas ampulhetas Que temos estado a desbloquear Eu agora Provavelmente posso achar Um daqueles portais E voltar Os níveis à frente Onde eu estava E há Então agora se calhar Eu posso escolher Ah não Não me parece que há nada Dos outros sítios Que eu já tive Então vou ter que andar tudo outra vez Oh credo A sério Que vou ter que andar tudo outra vez Ficado chato Mas lá está Roguelite Gamers Oh ele arde Ele arde Por causa do amuleto Arde Arde Meu desgraçado Eu continuo a arder Ah é só quando ele vai contra a parede Ok Anda Levanta-te Vai Vou-te queimar até à morte A exerção disso Certo Ah é isso mesmo Nem precisas-te levantar Credo Coitado Mais um Que aqui morreu queimado Bom Isto é o que dá a meter-se Com o Prince of Persia O Rogue Prince of Persia Não há um Prince of Persia qualquer Não Anda lá para baixo Ui Posso entrar em casa de alguém Ah é um baú Muito bom Muito bom Então podemos interagir Com algumas portas abertas Aliás Apesar disto ser o primeiro cenário O cenário em si É completamente diferente Do que nós tínhamos ainda há bocado Experienciado Tem outras áreas diferentes Ou então sou eu que não tinha explorado Mas do que eu estou a entender Não dava mesmo para vir aqui Meu Prince Olá Zeda A Zeda O que é que estás a fazer aqui Tu não pensavas que eu ia abandonar a minha vila Pois não Mas os Anos Eu consigo me defender a mim mesma E o acampamento dos Anos não me assusta Tenho tudo o que eu preciso Ainda deves ter cuidado A Zeda E a ela é um bocado A Zeda Mas credo Faz tanto dano Deixa cá curar um bocadito Um arco que vale 119 de dano E um chakram Que vale só 34 Mas eu estou interessado em experimentar o chakram Ah também é um RB Um chakram Ok E aí estava à espera que fosse uma arma normal Eu tenho que ter cuidado Que eu tenho 92 pontos de vida Estou mesmo às portas da morte gamers Oh não tenho mais chakram Não, 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 não E morri mais uma vez Nos picos Eu nem reparei nos picos Eu carreguei sem querer para passar para baixo E não estava à espera de morrer E as nossas armas também fazem reset por completo O que é pena Eu estava interessado em continuar a utilizar o chakram Só para ver mais o que é que ele é capaz Mas pronto Temos o arco O que também não é nada mau Aliás o arco faz um dano tremendo Se calhar até é mesmo mau Uma pessoa abandonar o arco Porque o arco Na maioria das vezes Mata com uma flecha Só que claro Temos é que sempre recuperar aquela barrinha branca Ah não vou agarrar nenhuma agora Não tenho interesse em trocar o arco E também não Já não tenho Oh que graças Também já não tenho o meu amuleto Como é óbvio Dar um pontapé no inimigo Espalha resina E eu posso equipar outro amuleto Tenho um amuleto para fogo E agora tenho um amuleto para resina Vamos lá ver o que é que este amuleto vai fazer a muita gente Ah lá tu outra vez Como é que estás desde lá Eles são mesmo muito mais Lentos por causa da resina Lindo Só que agora não ficam a arder também Apesar de ter os dois amuletos equipados Não ficam a arder Vai lá para aí E tu vai lá para baixo Ok Muito bem Assim dá tempo para ir e vir E não esquecei se o outro morreu Porque eu não recebi Bem eu não recebi nada dele Por isso não sei Tchau Adeusinho Adeusinho Queijo Ah a resina com aquele ficou aqui Não Oh resina e fogo Vejam bem A arder e ao mesmo tempo estão lento Oh credo Como é que não estás lento Devias estar lento De volta ao aqueduto Vamos lá ver se desta vez corre bem melhor E agora É mesmo para recuperar a vida E temos mais ali um jarro de vida Que eu posso gastar Agora claro Tenho que ter cuidado E que raio de coisa é que é este Um estranho brilhar Parece estar conectado aos unes Já eu não sei o que é que isso fez Posso utilizar estes espíritos brilhantes Para desbloquear certas cenas Que eu quiser aqui nestes altares E que tipo de cenas é que uma pessoa pode desbloquear Não me deu nada Não me deu Pelo menos não vi Dá-lhe nesse Isso arde 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 Ok Aproveita agora Que ele está atordoado Credo Que aqueles gajos Aguentam muita Muita porrada E aí realmente O cenário está um bocadinho Nada diferente Que aquilo que estou a matar Tchau Oh não Não Oh carassas São demasiados gamers Demasiados Não Não Sai daí Oh credo Para de me mandar a granada Estou do que é sítio Pá Oh não Não Ok Arco nele Arco nele Arco Arco Não Isto está a ser intenso Gamers Muito intenso Este arde Tenho que ter cuidado com este gajo Que este gajo faz um grande dano Ai Ui 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 Ok É isso mesmo Ok Flashada Credo Sinceramente Difícil Mas Vale a pena Vale a pena Sinceramente É a dificuldade Até das melhores Coisas Ai Fica lá aí a arder Anda Arde é isso mesmo, ok, obrigado, tchau um já morreu, outro já morreu e outro já morreu vale sempre a pena sacrificar 250 pontos de HP para quê? para levar alguma coisa ao calho temos de experimentar gamers para ver tudo, uma lança tudo isto por causa de uma lança a sério não valeu apenas 250 de HP mas tinha que experimentar para ver o que é que podia dar, se era alguma coisa interessante ou nem por isso tem que ter cuidado que eu tenho com 149 pontos de vida gamers e sinceramente não me apetece estar a repetir isto tudo oh eu carreguei para me desviar mas já não fui a tempo a sério, e morri outra vez no aquaduto porquê? porquê eu? porquê eu? só comigo, só comigo, fui roubado fui roubado, sem dúvida nenhuma que eu fui roubado aqui, falhei, outra vez ah, és um nabo, não vales nada mas gamers eu vou ficar por aqui ainda rogue prince of persia sinceramente eu adorei o jogo ainda mais sendo a ubisoft bem, a ubisoft está a distribuir mas não é a ubisoft que criou o jogo por isso é que se calhar o jogo é bom mas claro, eu quero a tua opinião sobre o jogo e sobre o vídeo e se estás interessado no jogo vais tentar experimentar por ti mesmo? diz-me isso nos comentários e claro, se gostaste do vídeo deixa o teu like subscreve se fores aqui novo vê os links afixados eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar e claro e claro